Eu começaria dizendo que é momento de nós reassumirmos o nosso compromisso de cristãos. É a gente saber que nós estamos numa caminhada, que essa caminhada vai ter momentos difíceis, nós vamos ter alegrias, nós vamos ter dificuldades, mas nós não podemos desanimar dela. Não há outro jeito. Nós não temos mais como retornar, esquecer que já fomos tocados pela vida de Jesus, esquecermos o que aprendemos com Ele. É momento de evoluir. E é sempre bom a gente encher o nosso coração de novas esperanças, né? Outro dia uma criança perguntou pra mim, Padre, como é que eu sei que o ano velho acabou e o novo começou? Mas aquela criança me perguntava sobre um sentido mais profundo dessa história de mudar o ano, de acabar o velho, começar o novo. Lamentavelmente, eu naquele momento, o que me veio à cabeça foi uma coisa boba, que a gente sabe, né, que o ano está acabando e está começando o outro, porque geralmente a gente fica ligado lá na televisão para ver se os fogos de Copacabana já começaram. Mas o que que muda de um ano pro outro? Nada. Continuamos a mesma vida, não é? Essa história de mudar o tempo, de cronometrar as coisas, né, isso faz parte do processo social. A gente não vive sem o tempo, sem um relógio no braço, sem um calendário pendurado na parede, mas a vida é a mesma. Mas é claro que dentro de nós alguma coisa pode mudar. O poeta já dizia que foi muito feliz aquele que teve essa ideia de dividir o ano, a vida, né, em dias, meses e anos. Porque assim nós temos essa sensação de que alguma coisa está terminando e que uma outra está começando. Mas é dentro de nós que o ano novo pode ser gestado. Quando você percebe que existe uma oportunidade de assumir uma nova postura, de rever a vida antiga, de estabelecer projetos, né, metas. Nós precisamos aprender a lidar com metas. Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida é porque faltam projetos. Todo bom empreendedor, todo bom empresário é aquele que trabalha com metas, com projetos. Nós precisamos estabelecer tempo para que as coisas aconteçam. Então eu quero aprender inglês este ano. Vou estabelecer um tempo para isso. Quero emagrecer. Vou estabelecer uma dieta para isso. Vou estabelecer uma disciplina para eu viver. É isso que faz o ano ser novo. Quando você, aproveitando esta oportunidade de mudar do dia 31 para o dia 1º, você aproveita essa oportunidade para inaugurar um novo tempo dentro de você. Ter Deus dentro de nós nos ajuda a viver um pouco melhor o processo da vida. É natural que nós vamos encontrar dificuldades. Todo mundo enfrenta. Mas o que faz a diferença entre um ser humano e outro é a maneira como enfrenta aquela dificuldade. tem Deus no coração. Esta é a maior riqueza que nós podemos ter que nos ajuda a sermos pessoas melhores. Sermos mais equilibrados, sermos mais humanos, mais amigos, mais pacientes. Então deixa Deus ocupar um espaço maior na sua vida neste ano. O que faz a diferença entre um ser humano e 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 um ser humano.